Olha só, a polícia militar prendeu três homens suspeitos de uma tentativa de homicídio que aconteceu ontem à tarde no bairro Colinas do Sul. Além dessa tentativa, eles são suspeitos de cometerem outros crimes. Nossa equipe de reportagem conversou com o Tenente Lima, que conta detalhes da prisão. Acompanhe. Chegou a ouvir essa informação de tentativa de homicídio no Jebazio Maia, e que o carro utilizado seria um granciê na prata. Mediante o conhecimento da área, fomos em diligências e conseguimos localizar esse granciê na, junto com os acusados, que tentaram prender fuga para uma região de mata. Porém, foram alcançados e foi localizado um revólver com eles, além de diversas munições de calo de 38. Além disso, também chegou a informação que eles são acusados de um homicídio que teve na região do Conre, onde a vítima foi sequestrada na região do Grotão. Então, essas duas situações, eles, mediante isso, eles foram trazidos aqui à delegacia de homicídios. E como chegou a informação até vocês? Isso que, essa situação do sequestro pela manhã teria sido esse mesmo carro, esse granciêna, né, de placa OGG 8D88, produto de roubo, né. De tarde, essa situação da tentativa de homicídio seria o mesmo carro. E eles chegaram a falar uma coisa sobre a motivação desses dois crimes? Não, eles ficaram em silêncio. Não tem nada a ver, eu estava destupindo o esgoto, quando a viatura chegou me agredindo e me algemando. Eu perguntei qual foi o motivo, vim saber o motivo agora, o que está acontecendo, porque eu não estava envolvido nisso, não. Está entendendo? Estava envolvido nisso, não. Pegaram eu aí no centro, eu estava trabalhando. Ele tem que prestar direito, fazer o serviço dele direito e um ano pegou arma comigo, não. Pode fazer isso, pode fazer o que for aí. Então, no momento desses dois crimes, tanto do conde quanto a tentativa de homicídio, você não estava... Tinha que fazer a investigação direito para saber quem foi, porque não tem nada a ver com isso, não. A gente trabalha num condomínio lá, entendeu? Vocês não estavam envolvidos também? A gente não estava envolvido, a gente trabalha no condomínio. A gente vai ser levada agora a delegada, né, para poder realizar a versão deles, né. Porém, tem mais de uma testemunha da situação da tentativa de homicídio, agora é tarde, que reconhecem todos os três na cena e no local.